Primeiramente boa noite, boa noite todo mundo dá boa noite para a câmera só para ficar bonito Então galera, vamos lá todo mundo se identificando, meu nome é Samuel Rigueto, você é o Matheus e você é o Rafael Maia, vulgo bigode, eu sou também o vulgo Rafael que ficou conhecido ultimamente, um dia eu te conto a história, depois eu te contesto Nós precisamos saber, mas então galera, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui, para a gente discutir um pouquinho de um tema que eu acho importante a gente falar A gente sempre ouve de ministério de louvor por parte dos cantores e vocalistas, que são a cerejinha do bolo que aparece Um abraço para o nosso amigo William Mas a gente sabe também que os instrumentistas são parte ativa disso E existem muitas diferenças da experiência, daquilo que cada um vê e percebe durante as ministrações como um instrumentista e como um vocalista Então, eu quero incentivar a gente a trocar uma ideia sobre isso, o que vocês me dizem? Concordo plenamente aí com as suas colocações É, vamos concordar, fingir que não é obrigatório Tô, tô, tô aí para criar voleu, eu tô brincando Beleza, para começar assim, só para a gente situar, porque é uma pergunta que eu acho que pelo menos para você, bigode, eu nunca fiz Há quanto tempo você toca e o que te levou a escolher o instrumento que você toca hoje? Porque você, eu não sei como começou a tocar É, foi uma história bem diferente, né? Porque eu sempre quis tocar alguma coisa, sabe? Aí eu era da igrejinha bem pequenininha, pessoal lá bem bacana e tal Só que eu estava nesse negócio, queria tocar, queria tocar Aí eu falei, ô pastor, quando tinha instrumento, né? Você poderia me emprestar o violão aí, para eu poder fazer uma aula, eu queria fazer uma aula Aí ele foi e falou assim, rapaz, no violão já tem um cara que toca aqui Tô precisando de um baixista, você não quer tocar o baixo? Não, eu falei, o que é isso? Eu não conhecia Eu era novinho, eu tinha 11, 12 anos Não conheci o instrumento Aí eu fui e falei, ai, bom, o cara me ensinou lá Eu fui, fui embora, fui pegando o jeito lá e fui tocando, quebrando o carro lá Aquela guitarra de quatro cordas, né? É, aquela guitarra de dar as cordas graves Mas aí foi isso, tipo assim, foi sem pretensão nenhuma Tanto que depois que eu saí de lá eu fiquei parado aí, eu fui voltar a tocar agora esse ano Eu fiquei uns 18 anos parado, sem tocar Passou, passou E você, Ocelli? Cara, eu nem sei como Pô, desde criança, velho Tipo, dois anos, mano, eu ganhei minha primeira baqueta Então provavelmente eu já tinha aí um gosto Eu lembro de vários momentos, meu tio me dando bateria de brinquedo e tal Assim, acho que foi um gosto natural Graças a Deus aí, em 2018, né? Eu entrei, fiquei um pouco mais velho e tal Comecei a entender um pouco e entrei Só que eu entrei pra tocar, né? Sem entendimento, sem nada Entrei porque eu gostava, tinha oportunidade lá no nosso grupo de jovens No Elo e aí foi Tipo assim, e estamos aí até hoje, graças a Deus É bom demais Melhor instrumento da banda, né? Desculpa, baixista, desculpa, violonista e tal Mas fazer o quê, né? Coração, pô Mas o que seria do baterista se não fosse o baixista? Tudo E se vê Estamos aqui com instrumentos que são complementares, né? Mas uma coisa engraçada que você falou aí, mano Sobre a forma como você entrou, né? Entrou pra tocar, não tinha entendimento nenhum Isso vai muito da visão que a gente tem, às vezes Do que é o Ministério de Louvor, quando a gente começa, né? Eu, por exemplo, quando eu entrei, cara Na moral, eu achava que o Ministério de Louvor Era uma bandinha que eu ia tocar Então pra mim, cara, eu tava virando um músico de banda Tipo que ia fazer show mesmo, você sabe? Fazer apresentação, era status Porque por mais que a gente cresce ali naquele ambiente Na maioria das vezes a gente não tem um entendimento aprofundado Do que é aquele Ministério O que são aquelas funções, aquelas responsabilidades Que a gente adquire quando entra, né? E eu acredito que não é só eu que te ganhou É, exatamente isso que eu ia falar Acho que todo mundo entra E eu também entrei porque eu queria Eu vi os outros tocando violão Por isso que eu falei Eu queria tocar o violão Nem conhecia o baixo Eu vi os outros tocando violão e tal Eu quis tocar pra aprender, entendeu? Pra você chegar no lugar assim, tocar E alguém me ver tocando, entendeu? Tipo, eu morro também, 11, 12 anos Mas eu acho que... Tipo, todo mundo tem esse entendimento Não tem esse entendimento e vai Faz pelo status É, mas eu acho que faz parte, né? Porque, querendo ou não A pessoa tá entrando em um lugar que Ela não sabe como funciona Não entende, talvez por nunca ter feito parte Nunca procurou saber Não viu nada Não acompanha pessoas do meio, às vezes, também Então, tipo assim, a pessoa, ela Talvez seja normal ela entrar com esse entendimento Eu acho que ela não deve ficar, né? Ela não deve permanecer nele Mas, assim, entrar Ah, sei lá, faz parte, né? E, assim, querendo ou não Convivendo com quem tá ali Ela vai aprender e vai evoluir É natural A gente tá falando de música, né, cara? Música Falando fora do ambiente, assim, espiritual Música é a expressão de arte, né? Então é natural que a gente seja atraído pela música Que é a primeira coisa que a gente vê Antes da gente ter aquele entendimento mais aprofundado, né? A música vai sempre atrair as pessoas de alguma forma Mesmo que hoje, na nossa geração, a galera Não querer tanto aprender instrumentos E goste mais de, sei lá, de remixagem e tudo mais A música, ela sempre chama atenção Então eu acho que é natural mesmo Da gente acabar se interessando por essa parte musical Antes de qualquer coisa, né? E tem aquilo também da música ser passada por geração, né? Igual eu, o pessoal fica brincando Que eu escuto Diante do Trono, assim, e tal Mas é por causa... O maior fã de Diante do Trono De todo o Caratinga e região É por causa da minha fada, da minha mãe Minha mãe sempre escutou Isso sempre passa No meu caso, passou pra mim O meu gosto Eu gosto muito de mais de música O meu gosto passou pela minha família Pela minha mãe, que gosta de música Cantava quando eu era pequena Ela cantava na igreja E assim, isso passou Vai passando geração em geração Tipo assim Sim Cada um pega de um jeito Eu peguei desse jeito Um gosto com música, sabe? É, e o Matheus, a mãe dele Era líder dos adolescentes Que ensinava a gente a cantar Então, quando eu entrei pros adolescentes Tia Pérsida Representava e passava os solos pra nós Pô, minha família Tipo assim Acaba igual o bigode falou Vai muito do meio, né, velho Minha família Minhas tias, meus tios Tipo assim Minha mãe Tudo canta Tudo sempre foi criado na igreja Então, canta Sempre envolvido ali Meu pai sabe tocar um pouco de violão Então, tipo assim, velho E minha mãe me obrigou também Desde novo Fazer a aula de algum instrumento Eu só Vamos dizer assim Fiquei fixo depois da bateria Antes eu pingava de instrumento ali Não queria e tal Mas depois que você entra no que você gosta, né Aí foi embora Aquele recado pra Danilo Cieli Não sabíamos que você toca esse instrumento Vamos te colocar no Ministério de Louvor Como violonista O engraçado Tipo assim Um pouco fora de contexto Mas eu imagino que seja Eu acho que todo mundo Todo menino, a criança Cresce com vontade de ser baterista Eu também tinha vontade demais Todo mundo já fez aula de bateria Eu fiz uma aula de bateria uma vez Na igreja Quando eu era pequenininho Lá em BH E cara, tipo assim Todo mundo tem a vontade de ser baterista Meu irmão Hoje em dia virou baterista Por causa disso Porque a gente Nós começamos junto Ele continuou Eu fiz uma aula só Mas eu desanimei Eu fiz a aula também Uma aula, velho Eu acho que assim Isso é universal Bateria é o melhor instrumento Não, mas assim É porque é o que chama mais atenção Você vê o cara fazendo as viradas E tal Eu acho que isso é universal Essa vontade de ser baterista Todo mundo faz Eu fiz uma aula Eu lembro que foi eu e o Pedro Pra fazer Na primeira aula eu percebi Eu não tenho coordenação motora Um virou baixista E o outro virou violonista Exatamente, entendeu? A gente percebeu Não é nosso chamado Não é pra nós isso daqui não Um dia talvez eu aprenda Mas Aí eu tenho um professor aqui Se vocês pagarem bem Olha só o menino Deixa quieto, né? Cara, mas Uma coisa que O Matheus até comentou aí também Que você falou, né? Tipo, a gente não pode ficar Com a visão que a gente tava Quando entrou E pô Eu vou falar por mim Eu lembro o momento Quando a minha visão Do Ministério de Louvor Ela mudou, entendeu? Esse momento que foi muito impactante Foi em um dos acampos Que o Elo fez Que pô Acaba que foram momentos bem marcantes Qual acampa? Foi no segundo acampa Do Menino Jesus Não, não Foi um ano depois Foi quando foi Transicionou a liderança Da Sandra pro Léo e tudo mais Nesse acampa específico Foi quando eu vi Como que o Ministério de Louvor Poderia funcionar De forma mais natural Porque até então Eu achava que eram músicas Que as pessoas ensaiavam E tinha que ficar Sabe? Tinha que ser aquilo Igualzinho o CD, cara Você não podia tirar Nem pôr E o objetivo daquilo É que as pessoas olhassem E falassem Cara, tá igual o CD Que bonito E naquele acampo Eu percebi que não, cara Que a música Ela é um facilitador Pra você transmitir uma mensagem Música É comunicação Como tudo na vida Então você tá comunicando Através de um instrumento De alguns instrumentos Através da sua voz Através das notas musicais Você tá comunicando A mensagem pras pessoas E ela era uma ferramenta Através da qual Nós não só Falaríamos pras pessoas Sobre Jesus Mas a gente adoraria ele Então quando isso Virou na minha cabeça Todo o Ministério de Louvor Que pra mim até então Era uma bandinha Foi ressignificado Porque não fazia mais sentido Ele ser uma banda Entendeu? Não fazia mais sentido Ele ser um grupo De apresentação E eu queria saber, cara Quando é que foi Que esse entendimento Essa chavinha Virou na cabeça de vocês? Cara, é loucura Porque assim O meu início Nesse entendimento Foi em uma campa também Foi em 2019 Lá do Lá da Do bairro das Graças Aquele a campa Foi sensacional No entanto Foi o que eu Assim, toquei ele inteiro Tipo assim Todos os cultos Um monte de música E foi aí que Eu entendi O que você falou De início A música Você não toca igual Até porque não tem como Você gravar Trinta músicas Em uma semana Pra um a campa Mas assim Foi ali Onde eu entendi Que tipo A gente não tava ali Só tocando Foi o primeiro entendimento Mas assim Aprofundado Foi na pandemia Em 2020 Após o Descende Eles lançaram Um álbum Das músicas lá Das administrações No Spotify E eu comecei a escutar E uma música Né Uma cantora Ela começou a falar Tipo assim Saiu da música Começou a falar umas palavras Eu pensava assim Pô será que é só repetir isso aí Será que é só falar Essas palavras bonitas E fui assim E só repetir E tal Mas eu fui entendendo Que tipo Depois né Você acaba começando A falar O que você Conhece Então você começa A falar E a E adorar Né Vamos dizer assim A partir do conhecimento Que você tem Então a partir daí Eu fui aprendendo E tal E continuei consumindo Podcasts Que falavam sobre isso Então tipo assim Foi aí cara Eu acho que Mais aprofundado Na pandemia Na vida com Deus Ali mesmo No dia a dia E você vai aprendendo É então Eu Como eu tô bem recente Agora voltando Quando eu tocava Antigamente Eu não tinha essa maldade Eu não tinha Esse pensamento Eu tocava Porque eu queria estar lá Tocando E estar ali No meio Tipo assim Era pra mim Era meio que um hobby Né Era tipo Ah eu vou lá Tocar dia de domingo Ensaiar e tocar Mas isso eu tô Eu tô vivendo Isso dia a dia Entendeu Porque igual Agora deve ter uns 4, 5 meses Que eu voltei A tocar E eu voltei muito Assim Nesse negócio mecânico Eu tenho que fazer certo Eu não posso Errar na frente Aqui Só que você vai Vivendo aquilo ali Cada dia você vai Vivendo Você vai tendo Entendendo Que tipo assim Nada é sobre a gente E assim Que é tudo pra Deus A gente tem que entender O que a gente tá fazendo A gente tá servindo Né Questão de status Né Por nada A gente tá servindo E cada um serve Com o seu dom Com o dom que recebeu Eu tenho entendido Isso dia a dia Tipo assim Tocando durante a semana Que às vezes São louvores mais simples Às vezes É tipo assim Eu tenho Que não tem ensaio Eu tenho Anda E fica bom Porque tipo assim Não é sobre a gente É sobre Deus E sobre o que ele tem Pra fazer Através da vida da gente E é um desafio Né cara Você conseguir tirar Isso da mente Daquilo Entender que você Não tem que tocar Aquilo que você gosta De tocar Exatamente Você não tem que tocar Com as pessoas Que você tem costume Você tem que servir Então se Pra servir a igreja Você precisar não tocar A gente não toca É A gente tem que A gente tem que tomar cuidado Também Eu tava conversando com isso Sobre isso com a pessoa Também Esses dias Que isso pode virar Um ídolo na vida da gente Entendeu Você pode ir tipo assim Ah não Eu tenho que vir pra tocar Se eu não tocar Eu fico bravo Tipo assim A gente confunde as coisas E acha que você tem que estar ali Aí a igreja tem Três baixistas Três bateristas Eu quero estar tocando sempre E aí Eu tô É pra servir Ou é pro meu ego Aí a gente tem que tomar Muito cuidado Eu peço muito a Deus Pra me abençoar E me ajudar A separar as coisas Porque assim Se o senhor não tomar cuidado Subir um ídolo na sua vida E é muito louco Que tipo Igual você falou aí Às vezes Pra gente se ver A gente não tem A gente tem que não tocar E às vezes Na hora ali mesmo Da administração O que Deus Quer que você faça É ficar sem tocar Já teve um momento De eu parar de tocar Porque não era o momento Da bateria Entrar Ou então Alguém pedir pra voltar Eu não voltava Porque era o momento ali Às vezes de eu mesmo Concentrar um pouco mais Ou então também Dar a bateria Pra ela não Tirar a atenção da galera Da mesma forma Que ela pode Reafirmar O que está sendo cantado Ela pode também Tirar a atenção Então tipo assim A pessoa tem que estar ali Sensível mesmo Entendendo Muitas vezes o pessoal Fala assim Agora sei lá O baterista vai profetizar É o cara vai e começa A tocar tambor Mano Toca tambor Não é profetizar não É um trem que você gosta É massa Beleza Mas tipo assim Profetizar é o que? Cara Ser guiado pelo espírito ali E a pessoa que está tocando Tem que ter esse entendimento Eu acho que A maior diferença A maior virada Vem quando a pessoa entende Tipo Eu sou instrumentista Mas eu também ministro Eu não Não preciso ficar Preso de certa forma Ao que está cantando Claro que ele A gente precisa ter O mesmo direcionamento Mas entender que todo mundo Tem a mesma Tem uma função ali Sim cara Eu acho muito legal Uma parada que você falou aí Sobre Sobre essa disciplina De você saber A hora certa De cada uma das coisas E é um ponto Que eu quero Entrar mais a fundo Com vocês daqui a pouco Mas sobre essa Essa sensibilidade De você conseguir Ler o ambiente E saber Porque Geralmente a gente joga Isso tudo nas costas Do vocalista né O cara que está ali Na frente conduzindo A gente fala Não Deus só vai falar Com ele É lógico que nós Entendemos que A gente tem uma Responsabilidade ali Com a música Com aquilo que foi ensaiado E a gente zela por isso Mas Deus Ele comunica com a gente Ele fala com a gente Através dos louvores Quando a gente está ministrando E vão ter momentos Em que ele vai dizer Para a gente fazer Alguma mudança de repertório De música Mudança de Seja de mapa da música Seja de tocar ou não tocar Por quê? Porque o que nós estamos Fazendo ali É um papel de facilitadores Né? Eu acredito Outro dia A gente foi Fazer uma administração Num retiro E tipo assim Em determinado momento A gente Começou ali Mais tranquilo Sem bateria Mesmo e tal E eu senti Deus me direcionando A uma música Te exaltamos Nesse momento Eu falei com o Regen Que o Regen Estava conduzindo Eu falei com ele Mano Canta essa música E tal Graças a Deus Ele olhou para mim Na hora Aí ele foi e cantou Aí acabou a administração A gente foi Depois a gente trocando ideia Ele foi e falou Cara Aquela hora Eu tinha sentido a mesma coisa De cantar aquela música Então assim Deus comunica Às vezes era a afirmação Que ele precisava E eu depois a afirmação Que precisava Não Realmente foi Deus falando Porque duas pessoas Sem comunicar Sem pretensão nenhuma Pensar nessa mesma música Não tem como É naquele momento Ele cara Deus direciona mesmo A pessoa só precisa Estar ligado Exato Essa também é a palavra Chave que você me falou Sensibilidade Você tem que estar sensível Não estar desligado Porque às vezes A gente No meu caso Tipo assim Dou uma desligada Assim Aí eu fico Só focado No meu instrumento De fazer o que eu tenho que fazer E assim Eu não vou enxergar O que está acontecendo Igual o Matos falou Ele ficou sensível ali Ele conseguiu transmitir algo Que eu estava querendo Falar no momento ali A gente tem que estar sensível Sempre sensível Observando tudo E tal E tipo assim Porque O louvor Tem todo É todo mundo Entendeu Não é só Os vocalistas E tal Tipo assim Não adianta só Os vocalistas preparar E a gente Ah não Vou só tocar Fazer um trem mecânico aqui Vou só trocar Vou só me preparar É só pegar as músicas E tocar E não me preparar Não fazer um devocional Às vezes não fazer um jejum E tal Porque o mesmo peso Que tem O vocalista Tem os instrumentistas Tipo assim Eu imagino isso E a gente tem que estar preparado Porque se não Se o senhor não estiver preparado Dá tudo errado Eu diria que se Nossa Eu já provei Isso E aí é muito Muito Tem que dar tudo errado E você vai Só no automático Não funciona É tenso Cara Entramos num tópico Muito legal Mas nós vamos fazer Aquela pausa Porque tem que dar um intervalinho Então a gente já volta Seja bem-vindo ao novo site Da Assembleia de Deus Caratinga Agora ele está completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá fazer Seu pedido de oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por Influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD De uma história de vida Então, já que a gente entrou nesse tópico de sensibilidade, eu quero expressar uma opinião e eu quero que vocês opirem sobre, discordando ou concordando, mas enfim, liberdade nisso daí. A gente falou muito sobre sensibilidade do Espírito Santo, que a gente tem que ter de conseguir entender e ler o ambiente para a gente saber o que Deus quer da gente naquele momento. Só que existe uma responsabilidade em cima do músico que algumas das pessoas negligenciam, da mesma forma que existem músicos que focam muito nos aspectos técnicos de uma administração e pouco nos aspectos espirituais, existem pessoas que fazem o contrário. Ou seja, eles espiritualizam todo aquele processo, mas eles não se dedicam tecnicamente. Então, o que acontece? Quando eles sentem um direcionamento de fazer uma pausa, de fazer uma mudança de mapa, de repertório, falta técnica para conseguir fazer isso da forma correta. E a falha técnica em uma administração, por mais que a pessoa esteja focada, a pessoa que está sendo ministrada ali, ela sente essa falha técnica, porque chama atenção. Todo mundo aqui já viu, quando tem alguém cantando, está cantando bonita, dá uma nota fora. Ela te tira completamente do lugar, porque distoou, né? Na hora você abre o olho e fala alguma coisa errada. Então, a opinião que eu quero manifestar é que realmente vocês acreditam que a gente tem que ser sensível. Mas, e a nossa obrigação no quesito de excelência técnica? Como que ela tem que estar alinhada nesse ponto aí, para a gente estar, ser capaz até mesmo de entender esse ambiente e ser sensível à voz e expressão? Eu vou pegar um exemplo, aproveitando que a gente está dentro de um carro. A gente faz uma viagem muito melhor e mais confortável. A gente aproveita muito mais se a pista ainda estiver sem buraco, sem depressão, sem elevação. Então, a música é a mesma coisa. O cara está lá, tocando, e vacila numa nota, vacila numa virada, vacila numa letra, numa hora de entrar, na hora de voltar. Mano, vai passar? Vai. Você vai fazer aquela viagem? Vai. Mas ela não vai ser boa, entendeu? Então, eu penso que, tipo, a capacitação e a preparação é mais um meio para que naquele momento o espírito possa fluir da melhor forma possível. Então, assim, a prioridade não é excelência. Porém, a gente precisa dela. A gente precisa se capacitar. Porque não tem como você fazer algo e você fazer de qualquer jeito, largado, sem compromisso. Só que muitas vezes o pessoal acaba pensando, não, a excelência por si é suficiente. Aí eles acabam adorando a excelência em vez de adorar a Wilson. A excelência musical, técnica, que você está falando, no caso, né? Tipo, o foco não é apenas musicalidade, mas a musicalidade é um instrumento que vai fazer algo acerto. Exatamente. Entendi. Faz muito sentido. E você, Bigode? Eu acho que não sai muito disso que o Matheus falou, não, porque não adianta você... Qualquer defeito que tiver, assim, qualquer coisa que sair... Eu mesmo, velho, tipo assim... Se eu estiver ouvindo uma música e às vezes eu ouço alguma coisa que está errado, que eu vejo, assim, que está chamando a atenção, eu perco o foco na hora, velho. Infelizmente. É eu, entendeu? Eu tenho isso comigo que eu perco o foco. E, assim, é não tão importante quanto, mas é muito importante, velho. Você se preparar, entendeu? Você está te querendo mais... Estudar mais sobre, entendeu? Porque, assim, se não, se sair... Igual eu estou te falando, se sair errado, velho, já era. Não, não dá. E tira a atenção das pessoas, né, cara? Eu estou te falando, um exemplo. Eu aqui, se eu ver alguma coisa que, nossa, velho, tipo... E me atrapalha. E, assim, eu não sei se vocês são assim. E eu, dependendo do louvor, se o louvor não for aquele trem, assim... Se tiver muita coisa errada, assim, me atrapalha até assimilar a palavra que vem depois, É porque o louvor prepara, velho. Ou se ele, dependendo do jeito que você estiver, ou o estado que você estiver, Você vai ficar muito mais sensível. É lógico que eu não estou jogando a culpa em cima de nenhum ministro, nem nada. Mas, assim, atrapalha, velho, o louvor. Eu acho que é muito importante. E se não tiver excelência, velho, eu acho que tem, tipo assim, a boa vontade também Fazer o negócio ali, não só, tipo assim, porque está escalado, porque, mecanicamente falando, Eu acho que você ter a boa vontade e gostar do negócio é muito importante também. Na Bíblia, a gente tem exemplo, né, de alguém que tocava bem e, por isso, foi chamado Davi. Davi, ele foi chamado porque ele tocava a harpa bem. E, através dele tocar a harpa, Saul era liberto. Então, assim, não precisa de exemplo melhor do que esse, pô. Acho que é suficiente. Você tem que... Tem que tocar bem, né? Ah, mas ele já tinha sido ungido. Mas ele era bom, eu ia falar assim, né? Se ele fosse uma pessoa ruim... Se ele fosse o mau atacador da harpa, talvez o demônio não ia embora, né? É, talvez, mas... É, vale a pena a gente ressaltar, né, cara? Mas, pô, muito legal isso, por quê? Esse diálogo que a gente está tendo, ele dá campo para a gente entrar numa discussão que muitas pessoas talvez não vão concordar, mas é um pensamento que eu tenho de que instrumentista é ministro de louvor. Por quê? Como quem aparece, quem comunica com a igreja de forma verbal é o vocalista, as pessoas tendem a entender que aquela responsabilidade é dele e que ele que é o ministro de louvor. Os outros são apenas participantes secundários ali. Mas, eu acredito que um contrabaixo e uma bateria podem, sim, ministrar e mesmo sem nenhum artifício verbal, sem ninguém falar nada. O Espírito Santo pode agir. Eu não sei se você estava com a gente, eu acho que você estava. Nós fomos em uma das nossas congregações, tinha um grupo ministrando e eles pararam a música. Mas o contrabaixo começou a fazer um solo e esse solo começou a ministrar e esse solo convocou a banda toda. Depois a gente conversou com o pessoal e eles falaram, não tinha algo combinado disso. Foi um momento de sensibilidade do baixista que era bom tecnicamente e estava alinhado com o Espírito Santo na hora, que ele sentiu que precisava ministrar. E ele ministrou com o contrabaixo, a igreja recebeu aquela ministração, Deus agiu e foi tremendo. Então, tipo assim, se a gente não enxerga o baixista, o baterista, o violonista, o guitarrista, sei lá, o cara que tocou a boé, se a gente não enxerga ele como ministro de louvor, ele se torna mais um membrinho de banda qualquer. E aí são opiniões. Eu acho que música por música, cara, a gente não precisa da igreja. Gente, se a gente quer ser músico, quer fazer música, não tem problema nenhum. A gente pode abrir um canal no YouTube. Agora, música na igreja é ministração e adoração. Então, tem uma responsabilidade muito grande atrelada ali que vai além do ficou bonito. Acho que quando a gente sai de uma ministração e as pessoas falam ficou muito bonito, eu fico um pouco incomodado, porque o que eu gostaria de ouvir é tipo, pô, Deus falou comigo, pô, eu sentia presente de Deus. Então, talvez, da mesma forma que a técnica não pode sobressair, ela não pode interromper. A coisa que mais me irrita é quando eu tô no Instagram e eu vejo um cantor famoso fazendo show. Já começa por aí, já me irrita o cara fazendo show, mas beleza. Aí, se não basta o cara tá fazendo um show, o baterista dele é um cara que toca pra Anitta, é um cara que toca pro Gustavo Lima, o baixista dele é um cara que toca pra um campeão secular. Mano, pra mim, assim, não rola. Porque como é que você vai tocar ali músicas cristãs e o seu dever ali de ministrar, sendo que depois você toca algo que não condiz, que vai totalmente contra o seu princípio, os seus valores, você vai contra a palavra de Deus, que deturpa o que Deus fala. pra mim, assim, não faz sentido. Então, a pessoa que tá tocando, ela tem tanta responsabilidade quanto ela precisa ter uma vida correta, uma vida diante de Deus, assim como o ministro. Não adianta nada, o ministro chegar lá, buscou, mas a banda não buscou, mano. Vai ser guerra, velho. E, às vezes, a guerra não vai tá nem na igreja, vai tá no altar. Então, tipo assim... Exatamente, é o que eu penso, velho. Porque o peso, eu acho que, tipo assim, é um peso que é quase equivalente, se não for equivalente. Porque se eu tô lá, não me preparo, o trem vai sair errado, velho. E, tipo assim, saindo errado, vai desalinhar tudo ali, eu vou tirar a concentração de outra pessoa que tá ministrando comigo, por causa do peso que eu tô carregando, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é ministro sim, tanto que tem que se preparar igual, entendeu? Tecnicamente, espiritualmente, tem que estar sensível ao ambiente. E esse negócio, Matheus falou, me incomoda demais também. É a mesma coisa, eu fico vendo, assim, no Instagram, fico vendo o pessoal, assim, esses caras que eu vejo muito baixistas, esses caras postam um vídeo tocando na igreja, e daqui a pouco postam um vídeo tocando a música de forró. Esse, né, o rapaicinho incomoda demais, bicho. Porque, se, igual, o peso que eu tô carregando pra dentro da igreja, tocando a música, o ambiente que eu tô tocando pra outra pessoa, eu carrego tudo pra dentro da igreja só. E o Matheus, igual o Matheus tá falando, é guerra. É uma guerra que a gente não vai conseguir ganhar, porque, tipo assim, é muito pesado, velho. É, é algo muito mais sério do que a gente, às vezes, leva, né, por ser sério. E eu acho que esse debate que é muito importante, porque nós, como, eu, às vezes, tô junto com a galera do vocal, às vezes, tô com a galera do instrumental. Mas vocês, que são puramente instrumentistas, né, não necessariamente cantam em algum momento ou comunicam com a igreja através de palavras. Vocês têm uma percepção que talvez os vocalistas não têm. Por exemplo, vocês veem algumas atitudes ou alguma falha técnica que o vocalista, às vezes, tem que interfere no resultado final. E a gente não tá falando somente, né, de questões técnicas, mas também a técnica, porque a gente entende que se ela não fosse importante, cara, podia tocar um violãozinho afinado lá e cantar um monte de palavras erradas. Então, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é qual que é o maior desafio como instrumentistas, assim, como pessoas que não vão à frente da igreja é pra falar com a igreja? Qual que é o maior desafio que vocês têm na hora que estão tocando? Acho que é uma pergunta boa. Essa daí é... Mas, assim... Deixa o bigode responder pra mim. Essa daí... Pode falar. Já começou a falar. Ó, acho que... É ficar alinhado mesmo, porque, às vezes, ali, você... Da mesma forma que a gente ministra, existe também uma questão de liderança e de autoridade. Querendo ou não, o ministro, é ele quem está liderando. Então, a gente precisa estar... Ser submisso a ele ali. Da mesma forma que ele pode ter... Ele precisa também ter um coração aberto pra entender que todos ministram. Mas, assim, acho que é estar alinhado ali e conseguir entender pra onde ele está caminhando. Muitas vezes, acaba tendo falha na comunicação, muitas vezes, visual, verbal, que... Você está crendo ou não, você está num momento, você não pode parar. Uma música e falar, ó, a gente vai pra tal parte. Não tem como. Né? Mas, assim, acho que a maior dificuldade é essa. Seguir o ministro, entender ali o momento que ele quer subir, a intensidade, que ele quer diminuir e tudo mais. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Por exemplo, eu, quando eu toco com o William ministrando, não olho pro William. Pelo tom de voz dele, eu sei o que ele quer que eu faça. Então, assim, mas levou tempo, levou dois, três anos. No início, tinha que olhar, tinha que quase pular lá em cima pra eu poder fazer o que ele queria. Eu acho que essa é a maior dificuldade, sim, estar ligado ali com o ministro. Porque muitas vezes, você vai pensar em algo e o ministro vai falar outra coisa. Então, você tem que estar ligado nisso também pra entender. Não, calma aí, agora é o momento de eu seguir o ministro, isso aqui é a minha vontade ou é Deus me guiando? Porque se for sua vontade, cara, você tem que fazer o que o ministro tá pedindo. Você não pode sobressair ali a liderança dele e ao guiar dele, ele não. Eu acho, tipo assim, não adianta a gente ter que ir com esse contexto estar, tipo, alinhados, a maneira de conhecer com a classe toda. Mas, assim, eu acho que está, é isso que o Matos falou, linkado com a sensibilidade no ambiente. Pra mim, é muito difícil, entendeu? Você, tipo assim, ficar sensível ao ambiente, não só ao ministro, mas ao que tá acontecendo na igreja, assim, entendeu? Tipo assim, no geral, eu acho que é complicado, aí, tipo, você tem que, é igual o Matos falou também, isso leva tempo, igual eu tô voltando agora, aí eu tô aprendendo cada um. Tem dia que eu toco com o Matheus, tem dia que eu toco com o Davi, que é o baixo baterista, tem dia que eu toco com o Rita cantando, tem outras pessoas cantando, aí, tipo assim, você vai conhecer cada um, eu tô no início agora, eu tô conhecendo o jeito de cada um e a gente vai pegando. mais a sensibilidade no ambiente também acho muito importante. Sim, sim. Então, realmente, eu concordo bastante com o que foi falado, porque eu falo sempre que é uma dificuldade de alinhamento, né? Então, por exemplo, uma coisa que, infelizmente, acontece muito, que é um pecado nosso como instrumentista, uma falha nossa, é que quando o condutor, o responsável pela administração, manda lá um repertório, a gente não procura saber qual que é o embasamento bíblico daquilo ali, a gente não tira dez minutos, às vezes, pra orar em cima daquele repertório, a gente não aprende a letra da música, porque na nossa cabeça, se a gente sabe as viradas, se a gente sabe os arranjos, a gente não precisa saber o que tá sendo cantado e aí, quando a gente tá lá no meio do momento, a gente fica meio que refém dele, sendo que, na verdade, o que a gente precisava fazer é conhecer aquilo que a gente tá ministrando, conhecer tanto tecnicamente em quesito de letra e notas musicais e ritmos, mas também conhecer o embasamento bíblico daquilo, porque aquela letra falou com o ministro antes de falar com a gente e antes de falar com a igreja, entendeu? Mas ela tem que falar com a gente também, porque como que a gente vai, eu lembro de uma frase uma vez que eu ouvi, que fala assim, como que você vai levar as pessoas a um lugar onde você nunca esteve? E conduzir louvor é você levar as pessoas a um ambiente de adoração ao Senhor. Então, como que você vai conseguir levar através de uma música, sendo que você nunca chegou através dessa música? Entende? Então, por isso que eu acho muito importante os debates que a gente tá tendo e aquilo que o Matheus falou também sobre você misturar o santo com o profano, de trocar, de tocar outras coisas, tocar com músicas completamente, que negam completamente os seus princípios, porque essas músicas te afastam desse lugar. Como que você espera, sem preparo, sem dedicação e sem devocional, conseguir através de uma música inspirada por Deus levar as pessoas a um ambiente de adoração que você nunca esteve? Eu tenho muita dificuldade nisso de forma específica, pegar um repertório ali, procurar o embasamento bíblico e tal. Mas eu comecei em 2000 a tocar, em 2018, e nesse ano, 2018, 2019, eu me dediquei muito a aprender o instrumento. então, eu ia para a igreja praticamente de segunda a sexta, ficava de duas a cinco tocando bateria. Até que o vizinho começou a reclamar um pouquinho lá, eu tive que parar, né? Mas assim, eu comecei me dedicando muito nisso. Somente depois que eu fui aprofundando mais na minha vida devocional, na minha vida com Deus, e aí foi o outro lado, né? Às vezes a gente precisa aprender a conectar os dois lados. E ao mesmo tempo que eu aprendo um, eu foco no outro também. Então é pegar a música, o cara mandou essa música que igual você falou, vou procurar uma base bíblica. Porque entra naquilo que tipo, cara, você só canta e só adora um Deus que você conhece. Como é que você conhece ele? Pela palavra. Então se eu não tenho uma base bíblica para aquela música, por que eu estou cantando ela? E a gente vacila muito nisso. Claro que assim, depois de um tempo e estando no mesmo meio, a gente acaba escutando as mesmas músicas e tudo mais. Mas ainda assim acontece, né? De alguém lançar, colocar uma música nova que você nunca escutou. E eu vacilo muitas vezes nisso, de ir lá pegar aquela música, procurar na Bíblia e ter uma base ali. É algo muito importante, cara. Então, cara, para a gente fechar aqui, eu queria saber. Eu acredito que muitos instrumentistas vão ter oportunidade de ver a gente conversando aqui sobre isso e são pessoas que passaram pelos processos que a gente passou e estão passando por processos individuais também, né? Eu tenho, nada, nada aí, 13 anos no Ministério de Louvor. Entende? Então eu passei por um bocado de coisa, mas tem pessoas com muito mais tempo do que eu na nossa orquestra, tem gente com muito mais experiência e tem pessoas com menos experiência que vão ver isso daqui. Se você tivesse hoje condição de dar um conselho, uma dica para essa pessoa, qual que você acha que seria o primordial, assim, que você falaria com ele, ó, isso é para ontem. Não deixa de fazer isso. O que vocês aconselhariam para as pessoas? Dessa vez, eu quero conversar com você, Brigante. Eu acho que essa conversa nossa foi toda um aconselhamento, mas, assim, eu acho que o ideal seria conhecer mais, tipo assim, estar mais no, conhecendo mais sobre a palavra, tipo assim, ter um relacionamento com Deus maior para estar sensível a, tipo, igual eu falei, eu comecei por status, mas Deus também começou, a gente queria, eu queria passar isso para você começar realmente, porque a gente sabe que esse, isso é um ministério que tem um peso tão grande quanto a palavra, entendeu? para poder transmitir e atrair as pessoas, preparar as pessoas para a palavra, então eu queria, tipo assim, transmitir esse conselho para o pessoal começar não por isso, mas começar mesmo pelo amor ao serviço e por isso, por amor a servir e entender que, tipo assim, não é sobre nós, entendeu? Nunca foi sobre a gente, nunca foi sobre mim, sobre eu ser um bom baixista, ou ser um ruim baixista, é sobre Deus e que, tipo assim, Ele capacita a gente para fazer o que Ele quiser, entendeu? Eu posso, sei lá, ter dois dedos aqui e Deus me capacitar para ser o melhor baixista, entendeu? E vice-versa, posso ter as cartilagens aqui, tudo macia aqui e não conseguir tocar, Deus se capacita, eu acho que é importante a gente entender isso, que nunca é sobre nós, nunca vai ser sobre a gente, ter essa sensibilidade e já entrar no caminho, tipo assim, procurando, ter um relacionamento com a Deus ideal para Deus ir capacitando e guiando para a direção certa, entendeu? E você, Matheus? Ah, começar pelo básico, né? Conheça, conheça, né? Estude seu instrumento, treine nele até que fique natural, porque você vai precisar disso, ainda mais no ambiente de igreja, porque as coisas mudam ali em cima da hora. Se capacite espiritualmente, busca a Deus espiritualmente, ali no dia a dia mesmo, devocional, se aprofunde nesse tema de adoração, né? Adora a Deus na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, porque como parte desse ministério, você precisa ter vivência nisso, você precisa ter experiência e intimidade com Deus. Acredito que, cara, para o baterista, né? Entenda que profetizar com a bateria não é tocar tambor, pelo amor de Deus. Não é isso. Cara, imagina se você está lá e o cara fala assim, só bateram, mas naquele momento Deus mandou você parar, e aí, você vai ter coragem? Então, entenda isso e acho que é isso, cara. Começa por aí, fica atento, né? Fica atento ao seu condutor. Acho que é muito importante para quem está começando, fica atento ao ministro, esteja sensível e seja humilde para aprender isso. humildade é um palavrão agora para nós de entender que não é sobre nós e que a gente está fazendo por alguém e para alguém, né? Se a gente tiver esse entendimento, acho que a palavra que eu mais gosto hoje em dia é entendimento, né? O entendimento vai levar a gente, porque se você tem entendimento daquilo que você faz, você vai precisar se aprofundar na ferramenta, no tema e na pessoa que está recebendo. Então, galera, foi isso daí. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem com Deus. Samuel, Matheus, Bigode, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Para a gente finalizar, entenda que o instrumento é uma extensão do seu coração. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.